E aí pessoal, hoje eu vou fazer aqui uma review de todos os mapas da Deysina Eu já fiz vídeo de todos, só que eu vou fazer uma explicação pequena, resumida deles Mais ou menos uns 40 segundos por cada mapa, então vamos começar aqui O Xenarios é o mapa mais conhecido, é o original do Deysi Sem dúvida é o maior E ele tem, em questão de arma, é mais difícil de arrumar em relação ao Lingo É o Namask e tal, é o mais difícil de arrumar, arma boa A concentração fica no sul do mapa, em Xerno e Elétrico São cidades mais populosas, pode-se dizer E veículo é bem difícil de arrumar também Norte do mapa tem o E-Field, que é importante É o Lingo, o Lingo é o mapa É tamanho médio, não é tão grande igual o Xenarios, só que não é pequeno Tem um tamanho bom Na verdade eu acho que é o terceiro maior mapa, ele só perde para o Pantera e para o Xenarios Então, mas é um mapa bom É bem diversificado, tem bastante mata, como vocês estão vendo aí no vídeo Tem um pedaço com bastante cidade, concentração boa Tem bastante E-Field, bastante veículo E tem até pista de corrida, então na minha opinião, o mapa de diversão, o Lingo é o vencedor Porque tem muita coisa para fazer, você consegue jogar muito tempo o mapa e sempre jogar diversificando, fazendo coisa diferente Faloha Faloha, ele é basicamente uma cidade só E um E-Field fica ao sul dela, mas a cidade não é uma cidade comum não É a maior cidade de todos os mapas do Deysi Dá mais ou menos umas 10 xernos do Deysi normal É muito, muito grande Tem muita zona industrial, muita escola, tem coisa demais E tem bastante Chopper no E-Field aí, vocês estão vendo no vídeo, eu estou sendo perseguido por um Chopper Ele está tentando me matar Mas o Faloha é isso É um PVP louco na cidade Cidade gigantesca, mas só que se lotar de player, tipo 25 para cima, fica muito bom o PVP na cidade Então, é bem divertido o mapa É o Tecistão, um mapa bastante desértico E só as cidades maiores que prestam, porque as pequenas não tem nada Na verdade tem, só zumbi Porque o nível de spawn no zumbi do mapa é muito alto Fica bastante complicado de fazer qualquer coisa se você não tiver uma arma Mas, essa parte do E-Field é muito louca Tem veículo É bem legal, tem bastante player E é um mapa muito, muito bom É... tem esse veículo aí, não sei se é exclusivo do Tecistã, tem essa metrã aqui em cima Muito louca esse carro E tem umas cidades maiorzinhas assim no centro do mapa Tem esse acampamento no meio do deserto, é um mapa muito bom O Pantera é um mapa maior do que a maioria, só perde para o Chernarus É... é um mapa com um pedaço desértico no sul O resto tem bastante mata Com algumas vilas seguindo o rio no meio Tem... alguns airfields também Pequenos, mas são alguns No norte do mapa tem um pedaço de praia lá, muito louco É um mapa bastante diversificado, tem... Bastante tipo de cidade, não... não é tudo igual não Mas basicamente elas são iguais aí Nesse pedaço que estou passando de caminhão aí É isso aí que é a paisagem do mapa E é um mapa muito bom Eu recomendo bastante que joguem ele E tem... bastante player que está jogando É um mapa que está ficando famoso O Sargabad é um mapa de uma cidade só Igual o Faluhá Na verdade tem algumas pequenas vilas também Mas... cidade mesmo, é uma só É uma cidade bem grandinha Até... tem um airfield também Que fica ao lado da cidade É esse que eu estou passando E o jogo é esse É ficar no PVP na cidade, no airfield Você fica pegando quem está vindo pegar item E é isso Tem esse monumento que é bem legal Aqui no meio da cidade E é mapa de PVP mesmo É o PVP na cidade que rola aqui É difícil achar veículo Mas... não é impossível E... tem bastante arma boa Porque tem bastante barrack no airfield Então é isso É um mapa de PVP Quem gosta Vem aqui que vai ter O Namowski é um mapa Meio desértico Com esse cenário aí que vocês estão vendo 80% do mapa é isso É a área industrial também Tem bastante porto Com barco e tal Veículo não é muito difícil de achar Mas não é fácil também Só que não é um mapa pequeno Mas só que não tem muito player que joga Então fica bastante vazio Você nunca acha ninguém É um mapa para jogar sozinho mesmo Só para você conhecer ele Tem essa ponte gigantesca aí Que é muito louca É legal atravessar ela lá em cima também Então... Mas é um mapa que você joga uma vez ou duas Só para ver como é que é mesmo Porque jogar todo dia você vai cansar Porque você não vai achar nada Para fazer Essa aí é a maior cidade É só prédio É uma cidade bem legal Mas com falta de player É um mapa meio feio mesmo Uma parte inovadora do mapa É esse pedaço de gelo Ficou muito louco Essa parte eles acertaram do mapa Então... O UTS é o último mapa É um mapa totalmente de PVP É... Ele é bem pequeno Em questão de 10 minutos Você atravessa norte ao sul dele É um mapa bem pequeno mesmo Tem umas duas ou três cidades E tem um airfield Onde todo mundo fica E é o PVP no airfield O objetivo do mapa Não tem nada para fazer A não ser isso Tem muita barrack Então você pega a sua arma Arruma seu lugar E fica aqui matando o povo É... Os servers são bastante lotadinhos Tem poucos servers Tipo, são 15 servers só Não é um mapa muito popular Mas é bem... Se você quiser só matar player Entra aí no UTS Que é um mapa bastante útil para isso E você vai acabar se divertindo aí Eu vou... Tá, eu tô tentando matar esse... Bandit Eu matei ele Ele me matou E esse é o UTS Essa foi a review de todos os mapas do Dezina Bem resumido Como vocês podem ver 7 minutos só Para todos os 8 mapas Se você gostou aí Dá um like Para me ajudar na divulgação E valeu por assistir aí Falta aqui E aí E aí E aí E aí E aí